E aí galera, beleza? Meu nome é Mestres, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Voltando com FTB, Revelation, episódio 60, se eu não estou enganado, hein? O S59, não me lembro. E galera, seguinte, no último vídeo a gente estava lá mexendo no Draconic e hoje nós vamos continuar mexendo lá. Mas antes, galera, gostaria de pedir aqui o apoio de vocês, com like, compartilhar o vídeo, me seguir no Twitter, seguir lá no Twitch também, que está rolando série de enigmática lá em live, beleza? Então acompanhem aí, ok? E entrem também no Discord dos Guerreiros, os links estão todos aí na descrição, beleza? Se você gosta do vídeo, claro, dê o like aí pra nós, que ajuda demais. Galera, seguinte, eu estou aqui na farm, que eu estava fazendo aqui, ó, pra tentar farmar o troféu do Shulker, certo? Nossa Senhora, mas está uma barulheira de passarinho! Os Shulkers, galera, eu tive um problema. Primeiro, porque eu troquei pra esse Mob Crusher, pra ver se eu matava mais rápido. Eu tive que baixar o teto, porque eles estavam spawnando lá em cima e o Crusher não pega lá em cima. E depois, o outro problema que eu tive é que eles teleportam, então eles estavam teleportando aqui pra fora, galera. Então o que eu fiz aqui, eu acho interessante mostrar pra vocês, eu fiz esse cara aqui, ó, o Inbitor Obelisky, do Ender.io, e ele evita que se teleporte aqui na área dele, beleza? Inclusive eu nem testei se eu consigo me teleportar daqui, vamos testar agora? Ó, nova base aqui, vamos ver, eu estou dentro da área dele, aí eu consigo. Ah, beleza, então. Travou, travou tudo! Bom, beleza, galera, deixa eu só mostrar pra vocês também, eu andei trabalhando aqui, o que eu fiz? Eu upei a mineradora, tá, pro Tier 5, beleza? Nossa, inclusive, ó, tá faltando energia, eu preciso trocar esse cabo aqui, ó. Mas, beleza, depois eu troco. Vamos lá, galera, pra área do Draconic, que é o seguinte, deixa eu dar uma acelerada aqui. Hoje nós vamos fazer, começar a mexer aqui com os Crafting Infusers de lá, certo? Vamos descer aqui, vamos usar nossos portaisinhos, né? Eu não mexi nada aqui, galera, vocês estão vendo? Vamos entrar aqui, vamos lá no terceiro andar, que é aqui, isso. Nossa, eu preciso chegar esse teleporte um bloco pra trás aqui. Eu quero fazer aqui, galera, esses Crafting Infusers. Eu ainda não sei, eu não vi, quer dizer, eu não decidi. Eu tava olhando aqui, galera, alguns Craftings usam oito, tá vendo? Alguns usam nove, cadê? A maioria usa oito, né? Eu tava olhando aqui no Modpack, a maioria usa oito. Aqui, ó, alguns usam um, dois, três, quatro, cinco e quatro, lá de cá. Usam nove e tem alguns que usam quatro. Alguns usam dez também, ó. Usam dez, usam quatro. Não sei, galera, como que eu vou fazer pra automatizar esse processo, tá? Vou fazer alguns testes posteriormente aí, né? À medida que a gente for avançando no Draconic, eu vou fazendo uns testes e vendo como é que eu vou fazer pra craftar esse negócio aqui. Mas, antes de mais nada, vamos chegar aqui. Hum, aqui não tem Pattern. Eu acho que lá no Terrio tem. Aqui, ó. Deixa eu automatizar aqui. Já tá automatizando até algumas coisas aqui. Vamos automatizar o Crafting desse cara. Beleza. Vamos botar aqui, Assembler. Ok. Esse cara... Esse aqui não precisa automatizar, mas o que a gente faz, né? Vamos pegar aqui Core. Já vão pedir até uns vinte de uma vez, que eu vou gastar, galera. E eu andei farmando também. Nether Star, pessoal. Temos duzentos e setenta Nether Stars. Yeah! Bom, deixa eu craftar então, galera. Eu vou craftar oito dele de cara e esse cara aqui. E a gente vai fazer upar ele já pro próximo tier, beleza? Beleza, galera. Voltando aqui, já tô organizando as coisas. Pus uma Energy Cell aqui. Tentei colocar, galera, esse cara ali ligado direto num point, né? Que tá em cima ali e não deu certo, tá? Então eu tive que usar uma Energy Cell. O meu medo é o seguinte. Que a Energy Cell, ela vai limitar, né? Porque ela tem um fluxo de no máximo vinte e cinco mil RFs. E eu acredito que os craftings mais complicados vão gastar muita energia. Então eu não sei. Talvez depois eu bole uma transmissão direto da bateria via esses... Esses Energy Crystal aqui, né? Mas vamos ver, ó. Vamos linkar ele com este. Beleza. Ó, esse aqui tem... Olha lá, ó. Beleza, ele tá carregando. E eu acho que ele carrega aqui. Vamos testar? Vamos fazer um, ó. Tem um ali dentro. E agora a gente bota aqui. Deixa eu limpar a minha mão. Isso. Isto. E a gente, então, coloca todos os itens aqui, separadamente. Tu, tu, tu e tu. Vamos ver, ó. Funcionou. Vamos ver se ele vai carregar. Tá carregando. Beleza. Beleza. E vai fazer, então. Beleza. E foi, galera. Foi. Beleza. Temos aqui... Eu vou até deixar assim. Esses aqui, galera, eu vou fazer na mão, tá? Esses primeiros. E talvez no próximo vídeo, quando a gente já tiver o pá dos tiers aqui, eu... Vamos substituindo assim? Eu acho que não tem problema. Aí eu vou pensar numa maneira de automação. Eu tenho mais ou menos uma ideia de como fazer um sisteminha desse só e automatizar tudo. Mas deixa eu trocar todos aqui, então. Beleza? Beleza, galera. Estamos de volta. Ó. Fiz aqui. Oito já ajeitei ali. Vamos tirar agora aqui, pra eu upar esses carinhas aqui. E aqui, a gente joga aqui, ó. E vai só. Eu não sei se esses caras são mais rápidos. O que que é. Mas eu sei também, galera, que depois a gente vai upar esse cara aqui. Pra esse... O próximo tier. Eu não sei se ele transfere mais energia também. Enfim. Mas depois eu vou testar, galera, esse em off, tá? E vou pensar num jeito de trazer energia lá da bateria via isso aqui. Então, diretamente da bateria. Mas... Deixa eu fazer mais oito aqui. Beleza. E eu volto com vocês pra gente craftar alguns itens aí, do Draconic, que serão muito úteis pra gente. Beleza? Beleza, galera. Voltando aqui. O primeiro item, galera, que eu vou fazer aqui é esse Advanced Dislocator. Ele vai substituir o Teleport. Aquilo que eu tô usando do RF Tools. Então, deixa eu botar aqui... Vamos colocar um em cada aqui. Isso. Tu, 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 tu. Ahn... Você aqui. E esses aqui. Isto, isto e isto. Beleza? Formou aqui. Vamos fazer... E já vamos pegar aqui umas Ender Pearls. Que ele usa Ender Pearls. Ahn... Vou pegar bastante aqui, ó. Tudo... Beleza. Ahn... Vamos lá. Craftando. Craftando. Ahn... Esse cara eu acho que não tem como pular ele, não, né? Não. E... Pronto. Temos o nosso Dislocator, ó. Fuel. Vamos adicionar... Os Combustíveis. Tá. Deu 200 aqui. Depois eu coloco mais. E... Aqui, galera, é o seguinte. Qual que é a minha ideia pra esse cara aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos... Deixa eu ver. Tá de dia. Pode ser. A Greenhouse aqui. Daqui a gente pula pra cá. Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos marcar o primeiro ponto aqui. É base. Ahn... Ad new. Isso. Base. Principal. Vamos colocar assim. Principal. Beleza. Aí eu vou vir agora aqui, por exemplo, no Nether. Vamos lá no Nether. Aqui. Ok. E vamos... Não! Não! Droga! Bom... Vocês veem que tá funcionando, né? Meu Deus! Cliquei errado. Tá. Vamos voltar pro Nether lá. Pronto. Shift. Isso. Adicionar novo. Nether. Beleza. E ele, galera, ele é muito mais prático porque a gente consegue mudar ele aqui, ó. Não precisa ficar vindo aqui e entrando. Ou usando aqui, né? Que eu teria... Eu sempre tinha que dar um shift, clique, escolher aqui. E depois me teleportar, certo? Então, agora, na verdade, eu vou aposentar esse cara e vou aposentar esses carinhos. Vou deixar eles aí, caso a gente precise, né? E tal. Mas eu vou usar esse aqui. Então, eu vou setar todos os lugares que eu tenho esse carinha aqui. Eu vou setar aqui com o Advanced Dislocator, beleza? Bora pra barra principal. Que nós vamos craftar outros itens agora do Draconic, galera. Que nem precisa do Infused, na verdade. Mas eu deixei pra fazer tudo de uma vez. Que é o seguinte. Eu vou trocar o meu ímã. Nós vamos fazer um desse aqui. Ó, beleza. Item Dislocator. E esse aqui pode ir no Bubbles. Será que ele tem alguma tecla que ativa e desativa ele? Shift, ok. E no Bubbles? Não, aqui não. Aí ele entra aqui. Em qualquer lugar. Mas eu queria... Eu acho que eu vou deixar ele na mão mesmo, galera. Porque aí eu desativo e ativo quando eu quiser. Beleza. E mais pra frente a gente vai upar ele ainda, ó. Mas ok. Por enquanto esse aqui serve pra gente. Ele é muito bom, galera. Esse item é mais inteligente que os outros magnéticos. Ele é bom. Pelo menos eu acho que é. Bom, beleza. E... E... Nós vamos fazer, galera. Esse daqui, ó. Wyvern Flux Capastor. Vamos ver o que vai faltar. Tudo, né? Claro. Arroba Draconic. E vamos precisar de um desse. Beleza. 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 E aí, galera. É o seguinte. Eu acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um vídeo mais curto aí, né? Mas... Agora temos Infused. Temos Infused. Eu vou aposentar esse cara aqui também. Vou até colocar ele no sistema. E vamos usar esse daqui. Tá? Ah, posso deixar ele aqui que ele vai carregando. Ótimo. Tem um wireless aqui, galera. Pra quem não viu o vídeo, né? Eu fiz um wireless do Ender I.O. Tem dois, na verdade, né? Mas eu acho que essa antena já basta. E... Eu fiz pra aprender a fazer como é que era e tal. Testando, né? Mas, enfim. Galera. Seguinte. Nos próximos episódios. O que nós temos pra fazer aqui? Eu quero fazer a armadura do Draconic. Talvez a gente podia até fazer ela hoje, né? Só que eu quero, na verdade, já fazer essa aqui. Vamos fazer? O vídeo tá curto, galera. Vamos craftar aqui a armadura. Essa daqui, ó. Tá. O que eu vou precisar aqui? De quatro desse e quatro desse. Então, vamos pedir aqui, ó. Quatro. Isso. E quatro. Isto. Beleza. E vamos fazer aqui, ó. Um capacete de diamante. Beleza. E já vamos fazer aqui, esse aqui. O peitoral. Eu acho que não tem nada de diamante aqui no sistema de set, né? Fazemos aqui a carça. Carça e a bota. Beleza. Deixa eu pegar aqui um armor. Estende. E vamos botar ela aqui só de enfeite por enquanto. Olha, abre uma coisa agora. Ou sempre abriu? Ou é mod? Não sei. Mas tá aí, galera. Eu acho essa armadura horrorosa. Tá? Apesar de que ela combina, né? Sexta-feira de carnaval. Né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que ela combina, hein? Com a sexta-feira de carnaval, ó. Parece uma fantasia de carnaval. Bom, tá. Deixa isso aqui. Mas, galera. Seguinte. Deixa eu colocar essa armadura aqui de novo. Ela não... Seu death shift aqui, ela não vai. Tem que colocar um por um. Beleza. Deixa a nossa fantasia de carnaval aí. E no próximo vídeo, então, galera. Eu vou farmar bastante coração de dragão. E já vou craftar os Draconium Blocks. Tá? Ele vai precisar de muito coração. Tá vendo? É um coração pra cada quatro blocos de Awakening, né? Então eu vou farmar bastante coração. Pelo menos uns 16, talvez. Matar dragão pra caramba. Pra gente... Pra eu poder craftar. Aí eu quero fazer o fluxo capastro já boladão. Tá? A gente já pode, inclusive, upar o... Esses carinhas. Tá? E fazer a armadura do Dracone. Talvez, quem sabe, fazer esse... Staff of Power aqui. Mas, na verdade, é porque as ferramentas, galera. Eu quero deixar um episódio só pra elas. Pra gente colocar aqui os upgrades. Beleza? Então, é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Comente e compartilhe nas suas redes sociais. Que ajuda demais. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Twitter. Entrar no Discord lá dos guerreiros. Pra ficar por dentro sempre de lives e vídeos que saem. Beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto